O Tribunal Penal Internacional, localizado em Haia, na Holanda, confirmou na quarta-feira, ontem, dia 10, que recebeu uma denúncia encaminhada pela cúpula da CPI da Covid-19, que acusa o presidente Jair Bolsonaro de crime contra a humanidade. A denúncia é baseada no relatório final da comissão. Agora, cabe à corte avaliar se dá ou não andamento às investigações. No documento traduzido para o inglês e com trechos do relatório final da CPI, foi enviado ao TPI no fim de janeiro. A confirmação do recebimento pelo tribunal foi feita por e-mail ao senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão de inquérito. O Tribunal de Haia tem competência de julgar crimes que afetam a comunidade internacional, entre os quais crimes de guerra, de genocídio contra a humanidade e de agressão. Bolsonaro foi indiciado pela comissão por nove crimes, entre os quais crimes contra a humanidade. E aí, Celestino, como é que o governo Bolsonaro vai levar essa denúncia, esse recebimento do ponto de vista internacional? Eu acho que acabe agora os advogados da União, porque quem vai levar a sério uma CPI que teve na presidência, Renan Calheiros? Inclusive, eles não foram recebidos lá, eles queriam entregar em mãos, eles não foram recebidos pelos juízes, promotores que ficam lá em Haia. Então, o que vai levar a sério Renan Calheiros, Omar Aziz, que tem denúncia de pedofilia e corrupção lá em Manaus? Quem vai levar a sério um senador que vive, choramos engano, ao STF, que maltratou mulheres durante a CPI, médicas renomadas, com estudos científicos, com revistas e estudos publicados, foram maltratadas e não se ouviu nenhuma retratação a respeito dessas pessoas, inclusive estão sendo processadas por isso. Quem que vai levar a sério uma CPI comandada por esses três patetas? Então, assim, eu acho que o presidente está muito tranquilo, acho que a PGR que vai acompanhar tudo isso, os procuradores da República, o Augusto Aras já deve ter a defesa do presidente, o presidente deve contratar também um advogado particular a priori. Então, é uma CPI que está investigando quem mandou o dinheiro e não está investigando quem recebeu e usurpou desse dinheiro, porque não teve um prefeito preso, não teve um governador preso e já tem indícios, vários indícios, acho que a Polícia Federal fez mais de 80 operações, com indícios de lesa pátria. Então, esses três patetas não investigaram nenhum prefeito, nenhum governador, só o presidente. Então, é uma CPI que já vai manchada e aí cabe ao Comitê Internacional de AIA deliberar, julgar isso daí, que não vai dar em nada. Antes de passar para o Ângelo Rigon, na sua produção aqui, o Tiago e o Samuel estão me alertando que tem enquete no ar. E a pergunta é a seguinte, Bolsonaro deve ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional? Sim, se você concorda com tal medida ou não, se isso vai acabar influenciando negativamente o país de alguma forma. Eu já votei, votei sim. Você acha que ele tem que ser investigado? Sim. Beleza. Vai lá, Rigon. Já era guardado, o presidente, até hoje, terminado a CPI, mais de 630 mil mortes, ele luta contra a vacinação, contra o básico do básico para a prevenção. Então, agora, se a AIA vai tomar alguma providência, é outro departamento. Mas tinha, assim, que tem que ser exposto ao mundo, toda pessoa que não preserva a vida. E você percebe, por alguns bolsonaristas, que eles pensam só em dinheiro, em vida. Vida não está em primeiro lugar para eles. E, graças à CPI, a gente tem hoje uma redução significativa nos números. Nós temos vacina, coisa que o governo enrolou por cerca de oito meses. E foi graças à CPI. Devemos muito a ela. Quem se preserva, gosta de preservar, tem que agradecer a ela. Não dá para falar mais muita coisa, porque a gente continua sofrendo. É um pesadelo que nunca termina. Inclusive, um pesadelo que inclui notícias falsas, como essa de envolver... Para começar, o presidente da CPI não foi o Renan Calheiros, foi o Mauro Aziz. Os Mauro Aziz não tem nenhum tipo de envolvimento, nunca foi denunciado, nunca foi julgado por pedifilia. É como se o acusasse alguém da bancada de ser adúltero, quando ele não é adúltero. Ou estamos no Estado de Direito, e respeitamos as leis, ou vira paterna. E, infelizmente, o que a gente vê por aí, é, são alguns, felizmente, poucos. Bolsonaristas defendendo o governo. Tem denúncia contra a pedofilia, contra ele. Inclusive, tem denúncia que ele não tomou vacina, e até agora ele não provou que tomou. Não tem sequer a denúncia. Sai do zap, sai do zap. Tem sim a denúncia. Ok, professor Itamar. Bem, Vítor, com respeito a esse julgamento, acolhimento primeiro, né, da ação. Até achei que já tinha sido acolhida, né, porque quando você encaminha um documento para algum órgão, ele recebe, pode aceitar ou não, né. Mas o que a gente percebe hoje, assim, é uma total inversão dos valores. Então, assim, é curioso como eu vejo, assim, alguns analistas, até alguns coleguinhas nossos, assim, admirar marginais como esse, inclusive o Omar Azir, tem lá, só de desvio da saúde, mais de 200 milhões na sua gestão, né. O Renan Galheiro dispensa apresentação, todo mundo sabe quem é. E o senador Randolfo Rodrigues também não é muito diferente, está cheio de compromisso com o STF por causa dos processos que ele tem, né. Então, assim, digamos assim, tem gente que vive num mundo paralelo, né. Olha, houve vacinação por causa da CPI? Não, assim, aí já é um problema cognitivo, né. Eu não consigo entender se as pessoas mentem assim na cara dura, na cara larga, por problema cognitivo ou por problema de caráter. Eu prefiro acreditar no cognitivo, porque eu sempre acho que as pessoas em si, elas têm um bom objetivo, né. e dizer que essas pessoas não têm... Ok. Ou seja, que têm caráter. Não, não têm caráter. A CPI foi um vexame, uma vergonha. O que nem admira, é de gente que fala em nome da direitos humanos, admitir aquilo que foi feito lá por aqueles marginais da CPI da Covid. Ok, ok. Vou passar para o Paulo Vidigal. Bom, esse é o tipo de discurso que a gente tem ouvido com muita frequência e que não é um discurso saudável, de ofensas. Sempre quando vai justificar um ponto de vista, tem que ofender alguém. Nós não precisamos disso. A sociedade está cansada disso. A gente quer construir uma outra sociedade. Veja, não estou aqui fazendo a defesa de A, nem B, nem C. Mas eu estou fazendo a defesa de um princípio, né. De um princípio que a gente possa conviver, respeitar as outras pessoas por pensarem de uma forma diferente. E não julgá-las ao escrutínio da forma que tem sido feita. O fato é, nós estamos falando do Tribunal Penal Internacional que tem sede em Haia. Esse tribunal é... São cinco juízes que compõem. É um tribunal sério. É um tribunal que julga crimes de guerra, crimes de genocídio. Em 2019, ele condenou líderes que participaram da guerra entre a Sérvia e a Croácia. Foram condenados. Então, é um organismo muito sério do qual o nosso país é signatário. Não há como não reconhecer que a CPI trouxe resultados importantes para a sociedade. Vale se lembrar aquela questão do um dólar por vacina. Foi uma coisa que a CPI trouxe à tona. Como trouxe à tona pessoas que não tinham sequer capacidade ou competência para estar negociando vacinas. Trouxe muita coisa à tona. O Tribunal vai agora analisar e não há como prever um resultado disso. Ok.